Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros para conhecer o Triceratops. O Triceratops é um dinossauro diferente. Seu nome significa cabeça com três chifres. Ele é todo vaidoso e adora desfilar seus três chifres por aí. Seu bico é muito afiado, como o de um papagaio. O Triceratops é muito comilão e adora devorar uma samambaia. Por isso é assim, gordinho. Eita! Não deixou nada pra você, Nino Dino! Depois de comer, ele busca uma sombrinha pra descansar. Que preguiça, hein? Nino Dino, você sabia que o Triceratops tem quase oitocentos dentes na boca? Isso mesmo! Haja dente, hein, Triceratops! Ele é bem pesadão, por isso anda assim, bem devagar, remexendo o rabo. Olha, Nino Dino! Você deixou ele pra trás na corrida! Ele vivia no que hoje é a América do Norte. Mais especificamente nos Estados Unidos. O Triceratops usa os chifres para alcançar vegetações mais altas e puxá-las até onde poderiam comê-las. Quando a noite chega, ele se esconde em sua caverna para dormir, mas seus longos chifres ficam do lado de fora. Quando o dia nasce, lá está ele tomando o seu café da manhã, repleto de muitas bolinhas. Bom, já é hora de se despedir, não é, Nino Dino? Ainda faltam muitos dinossauros pra você conhecer! E aí